Indiscutível Sofrimento O certo humor é necessário Mas quem é arras É sempre hora pro amor Ninguém carinha Esse é o bom, a paz tem ser legal A gente é arras E ser legal é ser do mar Meu amor Vai amar pra todo sempre Permaneceremos encantados Um com o outro como na primeira hora que você quer nos conhecer Ah, o nosso primeiro encontro Você me levou pra ver Morte e vida, você menina E como nós criamos Naquele avante O maridão adora esposa Naquele avante É sempre hora Pelo menos quatro metros por dia Com plena copa a gente pra eles Diz 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 É assim que eu ia discutir Algumas voltas ao motão Te esqueça até o fim E a luz da coisa vai se pegar Chegou O céu de chão foi lançado O espelho que o lado enviou Descarnou a luz do céu E levou os pés do mar E agora, em qualquer dos nossos pegamados Os ancestrais, por que o fazemos? Porque vivo ou morto, a família é sempre família Sim, e como o fazemos? Dançando sobre os estômagos deles Sim, passe, passe, meu irmão E vamos acordar os mortos E vamos acordar os mortos Da, la, la, da, com a U Do da lua A gente vem aqui Do da lua Terra, selva o sol E o др do crente Hoje eu apareci A banda doce em todo o mar, a banda doce em todo o mar É um pecho mais, um grande peixe, um brilho em todo o mar A banda doce 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 em todo o mar A minha graça é a honra, o amor, o amor, o Senhor! A minha graça é a honra, a minha vida no nosso próprio. A menina está a honra, a menina é a sista, a menina é a gata. A minha graça é a honra, a menina é a honra, a menina é a honra. Mas será assim até morrer